Acabamos aqui, Centro Petro RJ, junto com a FNP, acabamos de sair da reunião com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, no qual a gente passou toda a pauta, mais uma vez lembrando o pessoal, acessar o site e baixar a pauta das reivindicações imediatas, das reivindicações estratégicas que a gente colocou no site. Queria falar de um aspecto muito importante que a gente bateu bastante, que foi a questão da terceirização. Terceirização hoje no SEMPS, por exemplo, que está com um processo já na operação da planta-piloto, está com uma ameaça de divisão da operação em duas gerências, que a gente está contra isso, a gente está batendo forte nisso, a gente colocou essa pauta especificamente na reunião com a Petrobras. Vou falar aqui também que a gente abordou a questão da retirada de todos os ativos à venda do rol de privatizações, com ênfase aqui no caso nosso da RJ também, da Petrobras Biocombustível e da TBG, Transportadores de Gás, Bolívia Brasil, do Gasbol. E a gente ouviu que isso sim está na pauta, que tem também toda a questão de como fazer, mas está na pauta, foi pelo menos o que a gente ouviu. Inclusive a incorporação da PBIO. Inclusive a incorporação da PBIO na Petrobras Controladora e dos seus empregados na Petrobras Controladora. Colocamos também a importância da zoonomia referente aos acordos regionais, principalmente na questão do acordo de plataformas embarcados, ou seja, a celebração aqui no Rio de Janeiro, ou a nacionalização do acordo que já existe hoje no Norte Fluminense, para que a gente acabe com essa disparidade, afinal de contas, são todos os trabalhadores embarcados, estão ligados ao IP, responsáveis por grande parte do lucro da empresa hoje, e a gente colocou no sentido de valorizar esses trabalhadores e a extensão desse acordo aqui para a base do Rio de Janeiro. Nós colocamos também a defesa do trabalho remoto. Hoje o teletrabalho é uma realidade, muitos trabalhadores defendem muito esse estilo de trabalho, porque é uma possibilidade das pessoas terem uma vida familiar mais próxima, muitas vezes isso economizar no tempo de transporte, então colocamos isso, colocamos a necessidade de flexibilizar esse teletrabalho, de negociar com os sindicatos as condições. O que ouvimos foi uma valorização do teletrabalho e uma abertura de um canal de diálogo, inclusive para a gente avançar nisso. A situação dos transferidos também foi ouvida com muita atenção, em que se colocou a possibilidade de ter o co-orquem, prédios mais próximos, e estudar um pouco essa possibilidade também para viabilizar uma situação melhor para esses trabalhadores que estão com a saúde mental e a vida familiar destruído por conta dessas transferências arbitrárias que a Petrobras fez por conta do desmonte, da privatização que a gente viveu nos últimos anos. Ainda sobre o teletrabalho, nós trouxemos uma demanda específica dos petroleiros PCD, que é facultar esses trabalhadores, e também aqueles que têm dependentes PCD, a possibilidade de teletrabalho integral. Essa demanda foi ouvida, ele não deu garantias, mas disse que vai analisar com muito carinho, e deixou um canal aberto para continuarmos conversando, e espero aprofundar e futuramente conquistar também esse benefício. Obrigado. 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 Obrigado.